Olá turminha da ToneGR, tudo certo? Tudo certo com o papai e mamãe, tudo certo com a prova aqui também. E hoje vamos fazer uma atividade muito legal e o papai e a mamãe vão ajudar vocês a fazer essa atividade. Hoje nós vamos fazer uma atividade com uma caixa, uma caixa de sapato, qualquer tipo de caixa que vocês têm em casa. A prova fez aqui um furo conforme a bolinha, que hoje a atividade vai ser do encaixe da bolinha. E a prova trouxe duas bolinhas, uma que a prova fez o corte exatamente do tamanho dela e também da bolinha de piscina de bolinha daqui da escola. Mas vocês podem fazer o tamanho do corte aqui conforme a bolinha que vocês têm em casa. Pode ser até a bolinha de piscina de piscina também, tá bom? Então vamos fazer a nossa atividade aqui. E a prova vai colocar a bolinha aqui e vai tentar encaixar essa bolinha. Então o pessoalzinho vai pedir ajuda do papai e da mamãe e vai tentar fazer com que essa bolinha encaixe dentro do corte que a prova fez aqui. Então, vou tentar colocar essa bolinha dentro, ela vai cair. E aí, caiu! E vocês vão fazer quantas vezes vocês quiserem. Pode fazer com o papai e a mamãe. Vocês vão fazendo e ela vai caindo. Pode botar quantas bolinhas vocês quiserem dentro. E vão, cada vez mais, vão cair em bolinhas, tá? Conforme a coordenação da criança. Olha só. Olha que legal, pessoal. Essa atividade, para eles, é habilidade de equilíbrio, de coordenação motora, fina e grossa, ou ampla, né? E também muito raciocínio, muita atenção para eles. E o papai e a mamãe ajudando eles. Tá ok? Então essa é a nossa atividade legal da semana. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus.